A vida hoje é literalmente uma correria. Tudo tem que ser muito rápido, não se pode perder tempo. Tudo é instantâneo, banco, alimentos, comida rápida, porque as pessoas não têm tempo a perder. Em média, o trabalhador gasta 8 minutos para almoçar. Essa correria desenfreada leva à ansiedade e ao estresse. Não tenho tempo, tempo é dinheiro, você já ouviu isso? E você já disse isso? Esta é a série Princípios. No programa de hoje, Fernando Iglesias vai apresentar a solução para a prevenção e a cura do estresse. Você acredita que existe cura para o estresse? Então, continue conosco. O Está Escrito está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo Esperança ao Redor do Mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Todos os dias ele deixava primeiro a filha de 9 anos na escola, o bebê de 1 ano e 3 meses no berçário, e a mulher no metrô para ir ao trabalho. Mas, nesse dia, ele deixou a filha na escola, a mulher que estava atrasada para o trabalho, no metrô, e esqueceu de deixar o bebê, que estava na cadeirinha, no banco de trás do carro. Como o carro tinha insulfilme nos vidros e trava elétrica, as pessoas não viram a criança. E o pai nem percebeu que fechou o veículo com o bebê dentro. Às 13h30, o pai começou a se sentir mal na academia, onde ele dava aulas de yoga. Ele avisou os colegas que precisavam ir ao hospital para uma consulta. Quando chegou no carro, o bebê, com a cabeça encostada no vidro da lateral esquerda do banco traseiro, já estava morto e com queimaduras de 1º e 2º graus. O sol estava muito forte. À tarde, já no 20º distrito, no Tucuruvi, bairro de São Paulo, capital, a esposa tentou consolar o marido. Você sempre foi um bom pai. Foi uma fatalidade. O pai que chorava desesperado, comoveu até os policiais. A polícia, que não prendeu, fez um boletim de ocorrência de homicídio, homicídio culposo, e vai apurar o caso em inquérito. Em seu relatório, a ONU chamou o estresse mal do século. O trânsito é o campeão de causa do estresse. Algumas profissões também, como o professor, por exemplo. Até a vida doméstica contribui naturalmente para que nós sejamos vítimas desse sufoco que transforma a nossa cabeça em uma panela de pressão. Deus sabia que isso ia acontecer. Por isso, Ele estabeleceu o ciclo semanal de seis dias de trabalho por um dia de descanso, com o objetivo de dar uma pausa que milagrosamente restaura a gente. Por isso, em Êxodo 20, verso 10, Deus disse, Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O texto é claro. Nesse dia, ninguém deveria trabalhar. Nem o empregado, nem o escravo, nem o filho do escravo. Isso indica que o sábado foi ordenado também para mostrar compaixão pelas criaturas indefesas e os necessitados. Veja só o comentário de Deus, explicando a razão para a guarda do sábado, o quarto mandamento. Êxodo 23, verso 12, Percebeu só como Deus protege até os animais com o sábado? Quando Deus criou o sábado, ele queria que esse fosse um dia para proteger os desprotegidos. Deus sabia que com a entrada do pecado nesse mundo, as pessoas se tornariam cada vez mais egoístas, gananciosas. Deus sabia que o homem só pensaria em ganhar dinheiro, que para isso iria até abusar dos seus empregados. Por isso Deus cuidou para que um dos mandamentos atendesse a essa necessidade. O tempo foi passando e as pessoas se afastando cada vez mais de Deus. Até o povo de Israel, depois de passar 400 anos no Egito, se misturou com o povo do Egito. Tomou para si os seus costumes, os seus deuses, suas crenças. Eles deixaram de lado tudo o que eles haviam aprendido de Deus. E isso teve um preço. Custou a liberdade deles. Eles se afastaram de Deus e se tornaram escravos. Mas alguns permaneceram fiéis. Se lembravam de Deus, clamavam a Deus. Então Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito. Finalmente, Deus anuncia ao povo que à noite haveria uma libertação. Deus iria realizar um ato de libertação maravilhoso. Então Ele aproveita para lembrar ao povo de que a libertação final do ser humano, de seus pecados, seria através da cruz de Jesus, que ainda nasceria no mundo e morreria por toda a humanidade. Então Deus apresenta mais um motivo para guardar o sábado. Está em Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Em cada sábado, Israel deveria lembrar que o seu Deus é um Deus libertador. Finalmente, Deus anuncia ao povo que à noite haveria uma libertação. Deus iria realizar um ato de libertação maravilhoso. Então Ele aproveita para lembrar ao povo de que a libertação final do ser humano, de seus pecados, seria através da cruz de Jesus, que ainda nasceria no mundo e morreria por toda a humanidade. Durante aqueles 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus não havia guardado o sábado. Agora livres voltaram a guardar, mas com o tempo eles começaram a perder o verdadeiro objetivo do sábado. O sábado que tinha sido criado por Deus para a nossa libertação, começou a virar um martírio para aquelas pessoas. Tentavam guardar o sábado para se salvar. Não se lembravam de que a salvação é de graça. Tentavam comprar a salvação guardando o sábado e a lei. Então começaram a inventar regras em cima de regras. Transformaram os dez mandamentos em 610 mandamentos. Algumas pessoas hoje ainda tentam comprar a salvação através de obras que praticam. Uns fazendo promessas difíceis de serem pagas. Outros tentando se comportar bem nessa vida, fazer caridade, tentando se comportar bem aqui, para quem sabe, talvez, numa outra encarnação, como imagino, poderem ter uma vida melhor. Tudo isso é salvação pelas obras. Mas Jesus nos dá salvação de graça. Quer ver algumas regras que eles inventaram naquela época? Por exemplo, como o mandamento pedia que não se trabalhasse no sábado, e cortar grama é um tipo de trabalho? Então eles inventaram que não se podia caminhar na grama no dia de sábado, porque se por acaso o pé cortasse sem querer um pouquinho de grama, a pessoa teria trabalhado no dia de sábado. Carregar coisas, fazer frete, descarregar cargas, tudo isso também é um tipo de trabalho. Assim, os líderes religiosos da época de Jesus estabeleceram uma lei de que se uma pessoa estivesse carregando um lenço no bolso, estaria trabalhando no dia de sábado. Por isso, quando a pessoa estava resfriada, a única saída que acharam era costurar um lenço no bolso, porque aí podiam dizer que não estavam carregando, pois o lenço fazia parte da roupa. Inventaram tantas regras, que se esqueceram do verdadeiro significado do sábado. Diziam que ajudar alguém doente no sábado era pecado, mas se uma ovelha deles caísse num buraco, correriam para tirar, porque o prejuízo seria grande. O sábado não ajudava o homem, mas se tornava um tropeço para ele. Eles perderam o foco. Então vem Jesus, o Criador do sábado, o Senhor do sábado. Jesus veio para ensinar o verdadeiro significado do sábado. Jesus começa a restaurar o sábado que ele havia criado. Jesus sai encontrar os desprotegidos para restaurar e proteger no dia de sábado. Ele encontra um homem com a mão aleijada e o cura na frente dos críticos e cura num dia de sábado. Mateus 12, 9 até o verso 12 diz Jesus, tendo partido dali, entrou na sinagoga. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus É listo curar no sábado? Ao que lhes respondeu Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair na cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Jesus continua o seu ministério, restaurando o sábado. Ele usa o sábado para libertar o cativo. Veja que palavras ele usa quando encontra uma mulher que há anos era escravizada por uma doença terrível. Isso está em Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E vendo ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já por 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse a multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Viu só? Jesus, ao encontrar-se com aquela mulher, a declara livre, livre da enfermidade. Aí ele passa a ser repreendido pelo chefe da sinagoga e pelo povo por trazer pessoas para serem curadas no sábado. Aqui, finalmente, aparece a função redentiva do sábado. O sábado deveria ser usado para redimir, libertar. E era exatamente para isto que Jesus tinha vindo a este mundo. Jesus compara o fato de libertar um animal ao ato de libertar um filho de Deus de uma doença. O fato de Jesus libertar no sábado nos confirma a sua função como Messias. Lucas 4, 18, confirma que Jesus veio proclamar liberdade aos cativos. Temos nas curas de Jesus aos sábados, não apenas atos de amor, compaixão e graça, mas verdadeiros atos sabáticos, ou seja, atos que realmente cumprem o objetivo para o qual Jesus mesmo criou o sábado. Jesus guardava o sábado da Bíblia, não o sábado dos líderes religiosos da sua época. As regras e as invenções dos fariseus. É por isso que eles o criticavam e diziam que Jesus não guardava o sábado. Veja só essa declaração que está em João, capítulo 5, versos 16 a 18. E perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eles, os líderes religiosos do tempo de Jesus, os críticos, diziam que Jesus trabalhava no sábado. E ele trabalhava mesmo. Mas que tipo de trabalho Jesus fazia nos sábados? Ele ia à sinagoga, na igreja da época. Lucas 4,16 diz, Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus também passeava em meio à natureza. Mateus 12,1 diz, E aconteceu que passando ele num sábado pelos campos, os seus discípulos, tendo fome, caminhando, começaram a colher espigas e a comer. Uma observação. Colheram apenas para comer. Igual a pegar frutas num pomar, se alimentar. Jesus também fazia visitas no dia de sábado. Lucas 14,1 diz, Aconteceu que no sábado, ao entrar na casa de um fariseu para comer pão, diante dele estava um homem enfermo. O curou e o despediu. Jesus também utilizava o sábado para curar. Muitos milagres de Jesus foram feitos no sábado. A cura da sogra de Pedro, que está em Marcos 1,21 e 29. A cura do paralítico, de João 5,9. O cego de nascença, João 9,14. O homem da mão paralisada, Marcos 3,3. E muitos outros. Isso demonstra que o dia de sábado é dia especial para receber as bênçãos de Deus, para abençoar aos outros também. Porque o próprio Deus abençoou o dia de sábado. De nenhum outro dia se diz, abençoou Deus, como está escrito em Gênesis 2,3. Jesus não guardava as normas absurdas dos fariseus. Ele guardava os princípios que ele mesmo estabeleceu na criação. Mas por isso, os fariseus o acusavam de violar o sábado. Mas Jesus diz, na cara deles, que eles é que não guardavam o sábado. Marcos 7,8 diz, E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardar-lhes a vossa própria tradição. Em Marcos 2,27 está escrito o seguinte, O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De um lado, estão os fariseus dizendo que Jesus não guardava o sábado. De outro, está Jesus dizendo que os fariseus é que não guardavam o sábado da maneira certa. Logicamente que Jesus e não os fariseus é quem estava certo. Afinal, Jesus é o criador do sábado. Foi ele quem criou o sábado para nós, seres humanos. Mas e você? Como você pode se sentir abençoado pelo sábado na sua vida, na sua casa? Lá na minha casa, o sábado era dia de ir à igreja. Minha mãe sempre deixava a melhor roupinha preparada desde a sexta-feira, porque, de acordo com a Bíblia, a sexta-feira é chamada o dia da preparação. Lucas 23,54 diz, era o dia da preparação e começava o sábado. Conforme a Bíblia ensina, no horário do pôr do sol, bem à tardinha, como o Criador fazia com Adão e Eva, lá no Éden, lá em casa, nós nos reunimos para receber o sábado, o dia mais importante da semana. Como o Senhor ordenou, de uma tarde até a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, como dizem em Levítico 23,32. Sábado também era dia de levar roupas e alimentos para gente mais pobre que a gente. Sábado era dia de ficar com os meus pais, com os amigos, com Deus. Mas por que tudo isso no sábado? A filosofia dos meus pais era, se Deus, o Criador de todo o universo, marca um encontro conosco no dia de sábado, como nós, seus filhos, suas criaturas, poderíamos faltar a esse encontro com Deus? Eu cresci, me tornei um adolescente, sempre fui muito tímido, por incrível que pareça. A gente morava em Jacarei, no interior de São Paulo, e lá só existia uma igreja pequena, uma igreja adventista. Mesmo assim, eu não tinha coragem nem mesmo de fazer uma oração em público. Meu pai sempre foi representante de laboratório farmacêutico, por isso, de vez em quando, a gente tinha uma surpresa, tinha que se mudar de cidade. No final de ano, quando eu tinha 15 anos, tentaram promover meu pai pela terceira vez, mas se ele aceitasse, ia ter que trabalhar os sábados. Por isso, ele, pela terceira vez, rejeitou a promoção. Só que dessa vez, ficaram tão irritados, que demitiram meu pai. Legalismo? Perdeu o emprego por causa do sábado? Meu pai sempre foi fiel àquela filosofia. Se Deus me convida para estar com ele, não sou eu quem vou faltar ao encontro. Alguns diziam para ele, você é louco? E ele pensava, não, eu confio em Deus. Eu não posso fazer nada para me salvar. Deixe que Deus me salve e me ajude. Mas vou colocar o meu tempo com Deus em primeiro lugar, no dia que Deus pede. Foi assim que, com mais de 40 anos de idade, meu pai, com três filhos, foi demitido do laboratório por causa do sábado. O mais interessante é que, dali a apenas um mês, meu pai já estava empregado em outro laboratório. Tão bom quanto o interior. Ganhando melhor do que ele ganhava antes. Por causa disso, nós também tivemos que nos mudar de cidade e fomos para Sorocaba, do outro lado da cidade de São Paulo. Eu tinha 15 anos de idade. Assim que eu cheguei a essa nova igreja, me convidaram para participar com eles das atividades. Ali tinha muitos jovens. Eu não tinha coragem de dizer que eu tinha vergonha. A igreja tão cheia de jovens que, quando me chamavam para fazer qualquer coisa, eu simplesmente dizia tá bom, eu faço. Se todo mundo fazia, por que eu não faria? E foi assim que a minha inibição foi desaparecendo aos poucos. Em Sorocaba, eu encontrei a minha namorada, que hoje é a minha esposa. Em Sorocaba, depois de tanto participar na igreja, me senti chamado por Deus para fazer os seminários de teologia. E foi de Sorocaba que eu saí para fazer quatro anos de seminário. Meu pai acabou se aposentando no mesmo laboratório. Trabalhou até os 70 anos de idade. Sempre admirado pelos colegas e pelos médicos com quem ele trabalhava. A decisão do meu pai de permanecer fiel a Deus mudou a nossa vida para melhor. Em vez de o sábado ser um sinal de salvação pelas próprias obras, uma tentativa de agradar a Deus, ele é exatamente o contrário. O sábado é o maior sinal de justificação pela fé, de salvação pela fé. É o dia em que eu paro tudo e confio que Deus vai me dar o sustento que eu preciso. Meu pai confiou totalmente em Deus. Ele não fez nada para ganhar o seu sustento, deixou tudo nas mãos de Deus. bem, nada para ganhar o seu sustento de certa forma porque ele trabalhava os seis dias da semana, descansava o sétimo. Descansava como? Dessa maneira que eu falei, cuidando do mais pobre, indo à igreja, cuidando da sua família, dos amigos. Enquanto as pessoas chamavam o meu pai de louco, até mesmo de vagabundo, ele simplesmente olhou para Deus e disse, Senhor, até aqui eu pude fazer, mas de agora em diante é o Senhor quem deve fazer por mim. Eu já não posso fazer nada para segurar o meu serviço, eu preferi louvar ao Senhor e seguir o que o Senhor pediu. É o Senhor quem deve fazer agora. Isso é salvação pela fé. Isso é confiança plena em Deus, de que Deus é aquele quem provê tudo para você no dia de sábado, se você dedica a sua vida a Deus nesse dia. Não é bom viver assim? Descansado, sem estresse, nas mãos do Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Dias vêm e vão Não irei temer Posso confiar em ti Se o futuro incerto é Basta olhar com os olhos Jesus a fé E descansar nos braços do Pai Confiando em tua proteção Vou me entregar em tuas mãos Sei que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der Seja onde estiver Quero entregar a ti Cada decisão Cada decisão Vou depor em tuas mãos E esperar Se das aves Deus cuidar Sei que tenho muito mais valor Posso esperar E descansar nos braços do Pai Confiando em tua proteção Vou me entregar em tuas mãos Sei que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Ensina-me a descansar Só em teus braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os temores me vençam Vou descansar Confiando em tua proteção Confiando em tua proteção Vou me entregar em tuas mãos Sei que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Sei que cuidará de mim, Senhor Lucas 23, de 54 em diante, diz o seguinte Era o dia de preparação e começava o sábado As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus Seguindo, viram o túmulo E como o corpo fora ali depositado Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos E no sábado descansaram Segundo o mandamento Até mesmo na sua morte Jesus guardou o sábado Foi sepultado na sexta-feira Sábado descansou E no domingo, primeiro dia Ele ressuscitou Eu sei, você deve estar pensando assim Como eu vou poder guardar o sábado? E meu emprego? E a minha família? Como vai ficar tudo? Mas sabe, a palavra de Deus convida você Para colocar sobre Deus Toda a sua ansiedade Toda a sua dúvida Ela diz Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Confie no Senhor Coloque sua vida nas mãos dEle Peça a Ele para abrir o caminho Enquanto você se aproxima dEle Não esqueça disso Chegue perto de Jesus Busque a sua palavra Clame a Ele E Ele vai abrir as portas Vai deixar o caminho livre para você Hoje eu quero orar Quero orar por você Para uma decisão na sua vida A decisão não de guardar o sábado Mas a decisão de se colocar nas mãos de Deus Para que Ele abençoe você A guardar o sábado Abra os caminhos As portas Então incline a sua cabeça E vamos orar ao Senhor Deus amado Colocamos essa vida nas suas mãos Senhor O Senhor conhece o coração sincero que está aí O Senhor conhece essa vida Por isso o Senhor toca esse coração E acima de tudo Se esse é um coração que deseja guardar o sábado Que deseja seguir o que o Senhor pede O que o Senhor ordena Abra os caminhos e as portas para que isso se realize Para que essa vida possa se sentir abençoada Por estar seguindo o seu caminho Toma-nos nas suas mãos Senhor Ajuda-nos a cada dia nos aproximarmos do Senhor Em nome de Jesus Amém No programa de hoje você viu que o sábado É um momento especial de encontro com Deus De falar com Ele E ouvir a voz de Deus De receber a bênção que Ele preparou apenas para o sábado Esta bênção é descanso para o físico Mente e espírito Você viu também Que se eu guardo o sábado pensando em me salvar Isso não adianta nada Mas se eu guardo Porque já estou salvo E quero passar o dia de sábado com Deus Então estou fazendo o certo Eu sei que esse assunto Talvez seja novo para você Por isso Se você quiser conhecer ainda mais sobre o sábado Ligue para a gente Nós teremos o prazer de enviar a você A revista Princípios Onde além deste tema Você encontrará outros assuntos muito interessantes E você pode ainda contar com o plantão de dúvidas Faça contato conosco Estamos esperando por você É assim mesmo A luz da palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho Às vezes quando ela chega parece que ofusca um pouco a nossa vista Mas depois nós vemos que são só bênçãos É por isso que no próximo programa Nós vamos estar aqui esperando por você Para mostrar a você Que está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Só em teus braços encontro paz Para repousar Mesmo que os temores me vençam Vou descansar Confiando em tua proteção Vou me entregar em tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Sei que cuidarás de mim, Senhor